Segundo analistas, todos os cenários de guerras, quando a indústria armamentista teve seus primeiros passos, destacando também o período da Guerra Fria, a figura dos agentes de inteligência ou espiões foram peças fundamentais para que as batalhas fossem bem-sucedidas. Isso faz parte, tanto do mundo industrial quanto do mundo político, há muitos anos. E os países se beneficiam disso e muitas vezes eles acabam contratando pessoas até internas. Tem um filme novo agora, eu acho que se chama Mutants, alguma coisa nesse sentido. Ele conta exatamente como funciona essa troca de favores entre você que é natural de um determinado país, trabalha como tradutor ou como espião daquele determinado país, traz as informações e em troca disso você ganha benefícios, seja de cidadania, de green card, na verdade, não cidadania, mas green card para alguns determinados países, autorização de residência naqueles países e até uma remuneração. Então isso se tornou muito comum nas últimas décadas, onde a gente viu aí, desde a época da Guerra Fria, com a União Soviética e os Estados Unidos, onde tinham muitos agentes infiltrados, inclusive agentes americanos infiltrados na União Soviética e vice-versa, onde eles trocavam informações do que estava acontecendo, tanto no âmbito financeiro, econômico e principalmente no âmbito militar. O que se percebe neste mundo é como se todos os nossos movimentos fossem constantemente acompanhados em tempo real por olhares invisíveis. Em vez de estarmos sendo vigiados por câmeras secretas e agentes infiltrados, a tecnologia dos satélites avançou tanto nas últimas décadas que existe a possibilidade de que esses equipamentos se convertam em espiões superpoderosos. Hoje nós temos também os satélites espiões, né, que a gente vê acontecendo, até os balões chineses aí que tiveram aqui nos Estados Unidos, nós vemos aí diversos, e é curioso, eu falo sempre isso para os meus amigos, na minha casa, eu nunca tinha visto isso no Brasil, tá, mas, e nem tinha visto isso na época que eu morava na Flórida, mas aqui no Texas, à noite, se você apagar todas as luzes e olhar para cima, você enxerga direitinho os satélites. Dá para você enxergar direitinho, eles passam numa altitude muito alta, muito alta e muito rápido, é muito mais rápido do que um avião, então você percebe a diferença entre um satélite e um avião. Primeiro que ele é muito menor, ele está muito mais alto e ele passa muito mais rápido. Aí você fica imaginando, poxa, esses satélites que estão aqui passam vários, em várias direções, esse satélite que está aqui, ele pode estar tirando uma foto daqui, de onde eu estou, da cidade, do estado, do país inteiro, essas fotos em altíssima resolução, eles conseguem mapear onde estão os sistemas de armamento, onde estão os sistemas de defesa, onde estão eventuais pontos de droga. Aí eu pergunto para você, por que as pessoas não acabam com a produção de coca na Colômbia? Por quê? Você tem fotos de satélites, você sabe onde esses caras estão? Ela mete fogo em tudo. Então por que não acabam com isso? Por que cada vez que chegam lá, prendem somente os mulas que estão cuidando da droga, não prendem os chefões? Ou eles não sabem quem são os chefões? Lógico que sabem, mas eles têm informação de que naquele dia, naquela hora, vai ter uma blitz. Por que eles sabem disso? Porque eles têm alguém infiltrado que passa essa informação para eles. Mesmo nesses tempos em que a disputa pelo poder global abrandou com o domínio americano, a espionagem praticada pelos Estados Unidos permaneceu em ação e incluiu até nações consideradas amigas. O diagnóstico da situação é simples. A espionagem é uma ferramenta que a cada dia está se aperfeiçoando para o bem e, principalmente, para o mal. O crime organizado, ele não existe, não existe crime organizado se não houver espionagem e informação. Não existe crime organizado. Eles não conseguem se organizar, eles não conseguem ter sucesso se não houver essa troca de informação, que é o que dá poder para eles. E muita gente fala, poxa, mas é impossível controlar o crime organizado no Brasil. Não, não é impossível. A Itália fez isso com as máfias. Hoje você tem polos onde existem as máfias na Itália, mas a Itália, quando entrou em guerra declarada com as máfias, a primeira coisa que eles cortaram deles foram o quê? As informações. Então passaram a tirar todos aqueles braços de informações e de, obviamente, atuação que eles tinham num poder paralelo, que era essa troca de informações através das espionagens. A espionagem no século XXI está moderna, bem diferente da época de James Bond. Eles circulam com cartões de visita, governos, tribunais do Brasil e do exterior. E, quando não, estão por trás das tecnologias mais avançadas de qualquer lugar do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.